Estás a ver Rubble e companhia! Já a seguir? No Nick Jr! Na próxima semana, chegam novos episódios das pistas da Blue e tu! Junta-te ao Josh e à Blue em aventuras incríveis! Visita novos lugares super fichas! Prepara-te para brincar... sem parar! E faz novos amigos! Não percas os novos episódios das pistas da Blue e tu! Na próxima semana às 14, no Nick Jr! E agora um pequeno intervalo para publicidade, aqui no Nick Jr! Já acabou o intervalo, aqui no Nick Jr! Canças se juntam ao Rubble e à sua família, veem os benefícios de trabalhar em conjunto e de contar uns com os outros para criar uma comunidade forte e solidária! Vamos construir! Mais uma Indonesian desenvolve viva middle,... ��, é veneno aqui! あり dep trivial, é veneno aqui, até mas... Enrape, você pode 정不管 pro a língua ou introdução... Nossa clenha, você está vindo bem, achado! O que é isso?